Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui agora sim na nossa aula de português de número 98. A anterior foi 97, a Jean-Georges, na hora da apresentação, falou 98. Então, essa é a nossa aula 98. A gente vai continuar com os exercícios sobre versos e estrofes. Leram o poema na roça? Então, a gente vai partir dele, tá bom? Vamos reler. É importante que você tenha lido antes do seu jeitinho, com a sua interpretação, com a sua entonação. E agora, eu vou reler pra vocês. E vamos ler juntos, acompanhem, tá? Livro na mão, lápis e borracha, vamos lá. Bom. Na roça. Foi bem lá que eu nasci, cuidando de pato e galinha. Plantei, cuidei e colhi, desde bem pequenininha. Lá em casa, a leite vinha direto do curral. Tinha cachoeira rasa e criança, aprender a nadar era natural. Comíamos legumes purinhos e verdura direto do pé. Sempre amamos os bichinhos. Brincavamos até. Ser da roça é bem diferente ou é diferente. O Brasil não é um só. Respeitamos terra e semente. Cuidamos de cada bebê e de cada vovó. Então, por que que o Brasil, que ela diz que o Brasil não é um só? Porque o Brasil tem diferentes culturas, né? Tem diferentes regiões, estados. Cada um com as suas características e as suas culturas. Aqui, nesse poema, a gente viu um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre a vida das crianças que vivem nos ambientes rurais. Nas fazendas, nos sítios, nas roças espalhadas pelo Brasil. Vamos responder agora as perguntas? Página 43. Assim como foi feito com um pontinho de vista, escreva o nome de cada parte do poema. Essa aí é moleza. Que você acabou de ler nos retângulos. Vamos lá. A gente vai escrever nos retângulos o nome de cada parte. Então, na roça, qual o nome do poema, como a gente chama? Título. Muito fácil. Foi bem lá que eu nasci. Isso aqui é o quê? O primeiro verso. Cuidando de pato e galinha. Segundo verso. Plantei, cuidei, colhi. Terceiro verso. Desde bem pequenininha. Quarto verso. E agora a gente tem um espaço para iniciar o próximo verso. Esse grupo de versos a gente chama de estrofes. Essa é a primeira estrofe. Vamos para a próxima? Lá em casa. Quinto verso. Leite vinha direto do curral. Sexto verso. Tinha a cachoeira rasa. Sétimo verso. E a criança aprender a nadar na natural. Oitavo verso. Percebam que a gente continuou a contar os versos. Do quarto a gente veio para o quinto verso. A gente não recomeça primeiro, segundo. Só se a gente... Só se perguntarem. O segundo verso da segunda estrofe. Aí sim. Mas, de um texto todo, ele é o quinto, sexto, sétimo e oitavo. Fazendo a continuação. Tá bom? Esses versos, o quinto verso do texto, sexto, sétimo e oitavo verso desse poema, eles compõem a segunda estrofe. Então, esses quatro versos fazem parte da segunda estrofe. Aqui, gente, é a segunda, tá? Porque eu não consegui botar o azinho. Então, aqui é o azinho. Tá bom? Próxima estrofe. Essa aqui já é... Se a outra foi a segunda, essa já é a terceira. Depois tem que escrever aqui. Terceira estrofe. A gente parou em qual verso? Oitavo verso. Então, o próximo verso vai ser o nono verso. Comemos legumes purinhos e verduras direto do pé. Décimo verso. Sempre amamos os bichinhos. Décimo primeiro verso. Brincavamos até. Décimo segundo verso. E terceira estrofe. Agora vamos para a última estrofe, que é a quarta estrofe. E o próximo verso vai ser o décimo terceiro. Ser da roça é diferente. O Brasil não é um só. Décimo quarto. Respeitamos terra e semente. Décimo quinto verso. Cuidamos de cada bebê e de cada vovó. Décimo sexto verso. Esses versos fazem parte da última estrofe, que é a quarta estrofe deste poema. Do poema Na Roça. E esse poema é um poema que foi escrito por Felipe Augusto. Aquele outro foi Pedro Bandeira. Vocês estudaram sobre Pedro Bandeira? Foram lá ver, conhecer um pouquinho mais do Pedro Bandeira? Espero que sim. Vamos lá. Número 10, página 44. No primeiro verso do poema está escrito Foi bem lá que eu nasci. Onde é lá? De que lugar esse poema está falando? Lá refere-se à roça, ao ambiente de fazenda, ao meio rural, ao campo, onde o eu poético feminino, que é quem fala no poema, nasceu. Como é que a gente sabe que o eu poético é feminino? Não. Porque aqui, olha aqui, desde bem pequenininha. O quarto verso da primeira estrofe mostra que é uma menina. Que a narradora aí, o eu poético, na verdade, é uma menina. Ele é feminino. Desde bem pequenininha. Vamos pular essas pranchas todas que a gente já fez. Agora vamos aqui. Quantos versos o autor do poema apresenta? Você lembra? Vê aí no seu livro quantos versos ele apresenta, que a gente contou. Contamos do primeiro ao décimo sexto. Dezesseis versos compõe o poema. Ok? E vocês agora vão ficar com os exercícios propostos da página 44. É o número 12, 13 e 14. Tá? Uma múltipla escolha e duas perguntas. A respeito também desse poema. Tá bom? Do Na Roça. Um beijo. Bom trabalho e até a próxima.